Olá, muito bom dia, bem-vindos a um quem sabe mais, o seu espaço de perguntas e respostas diário aqui em Alexandre e Companhia. A questão de hoje é a seguinte, que ponto cardeal corresponde ao levante? Será que é o norte? Será que é o oeste? Será que é o sul? Ou será que é o este? Responde, participe e além de mais, habilite-se a ganhar um almoço ou jantar no restaurante Pedra Azul ou então uma ressonância quântica magnética na clínica. Seja saudável, participe quando consiga. A resposta correta é este. O levante é uma outra designação que podemos utilizar para nos referirmos então ao este. Além do mais, o este pode ser referido por outras designações, nomeadamente nascente, o leste ou o oriente. Muito obrigada por terem participado. Conto convosco novamente amanhã para um quem sabe mais. Saiba mais desafios e aprenda sempre mais. Até amanhã. A saúde é o maior bem que temos na vida. Em Sobrosa Paredes, existe um espaço a pensar na sua saúde. Seja saudável, consultas de medicina natural, ressonância quântica magnética, nutrição específica, suplementos alimentares, hidrodetox, todo tipo de massagens, sauna individual, aromaterapia, reflexologia, estimulação capilar, solário. Manicure, consultas de psicologia, workshops, entre outros serviços. Seja saudável. Com lojas na Rua de Gentios, em Sobrosa Paredes, no Centro Comercial Ariane, em Pedroços, no Edifício Santa Luzia, em Amarante, telefone 91-916-8825.